Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem vindos ao canal ARTutoriais. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu não vou trazer tutorial para vocês, mas sim um aviso para quem usa o Popstart em conjunto com o OPL. Como muitos de vocês sabem, o OPL passou por muita mudança pessoal ultimamente, durante esse tempo todo, desde criação do OPL e depois surgimento do Popstart. Pois bem pessoal, o desenvolvedor do Popstart, o Kraken, ele acabou de anunciar pessoal, isso semana passada, que ele vai parar pessoal com as atualizações do Popstart. Devido a problemas pessoal, que ele teve com desenvolvedores do OPL. Como muitos de vocês sabem pessoal, o método alternativo que a gente tinha no caso, antigamente, de ter a listagem dos jogos de PS1 na lista do OPL, era justamente essa. Fazer o mesmo caminho que a gente faz hoje, na aba Elfload- que o JJ criou nas versões do OPL, só que antigamente a gente tinha que fazer esse procedimento na aba de aplicativos, a PPS. Então no caso a gente tinha uma aba com os jogos de PS2 e outra aba com os aplicativos, junto com os jogos de PS1. Só que com o tempo, outros desenvolvedores tiveram acesso ao OPL e modificaram fazendo uma aba exclusivamente para os jogos de PS1. Eis que o desenvolvedor do Popstart não gostou dessa nova aba. E nisso gerou pessoal, uma série aí de discussão, cara. Um querendo ter exclusividade, cara, no Popstart. O pessoal, os outros desenvolvedores no caso, afirmando que isso era só um modo de facilitar o acesso dos jogos na aba do OPL. E eu sei pessoal, que nisso o desenvolvedor, o Kraken, ele não gostou dessa aba inserida aí pelo JJ. Mas o motivo pessoal, não foi esse, justamente esse. Porque o Kraken, ele tinha encontrado uma maneira de barrar a execução do OPL para o Popstart. Porque na verdade o OPL não emula nem VCD e nem ISO de PS1. O que ele faz na verdade é fazer um atalho do jogo para o arquivo. Diferente do OPL que emula realmente a ISO. Pois bem pessoal, Kraken fazendo esse bloqueio dos jogos não pegarem mais pessoal, nas versões novas do OPL. E outros desenvolvedores tentando encontrar um método para barrar esse bloqueio dele. Foi gerado os seguintes arquivos pessoal, no caso. Vou mostrar para vocês aqui. Deixar até aqui em... No meu pendrive. Ignore pessoal, essas partes aqui, tá bom? Vou só levar para download e mostrar para vocês melhor. Bem pessoal, esses arquivos aqui foram criados justamente para barrar essa modificação que o Kraken fez. Por quê? Porque ele não queria que os jogos fossem emulados diretamente da página do OPL. Eu mesmo particularmente achei uma besteira, cara. Isso, mas cada um reclama da sua dor, né? Aí eu não tenho nem o que falar. O cara tem o direito, né? O aplicativo é dele. Ele é quem sabe. Mas como eu falei para vocês, o cara barrou, de algum método barrou a emulação do OPL para os jogos de PS1. Então você só tinha a opção de emular os jogos de PS1 pelo Launch Elf. Ah, o que foi isso que o JJ fez? O JJ criou uma nova versão do OPL, a 1029. Quem acompanha aqui os vídeos no canal já viram que eu lancei a 1027. O JJ lançou a 1029 agora. Modificada, já para burlar esse bloqueio que o Kraken fez. Criou um Puff para fazer outro tipo de execução do jogo. É mais ou menos assim, pessoal. Fazendo esse procedimento que o JJ está passando. Você iniciava o jogo normal. A listagem ia continuar lá perfeita no OPL. Na hora que você iniciasse o jogo de PS1, ele iria executar rapidamente um Launch Elf e automaticamente ele já iria emular o jogo. Isso burlando o bloqueio que o Kraken tinha feito para o OPL não reconhecer mais a emulação dos jogos sendo feita pela própria tela do OPL. E nisso o JJ fez esses arquivos aqui, pessoal. Uma versão nova do Popstart, um Puff para burlar esse procedimento e uma versão nova do OPL para facilitar ainda mais o processo de burlar esse bloqueio. Pois bem, pessoal. Eis que agora a gente não tem mais atualização do Popstart. Isso é triste, pessoal. Por questão que isso acaba baixando ainda mais, pessoal. A cena do PS2. Eu espero que o desenvolvedor volte atrás. Entre em algum tipo de acordo com os outros desenvolvedores. Porque como muitos de vocês sabem, né, pessoal. Coisa que muitos mexem, acaba dando merda. Agora é torcer para que entrem em acordo. Porque é oficial, gente, o que eu estou falando para vocês. O desenvolvedor afirmou que não vai mais atualizar o Popstart. Então se vocês têm a versão mais nova do Popstart, fique com ela. Eu não recomendo vocês atualizar o OPL por esse. Porque foi por causa desses arquivos que essa merda toda começou, no caso. Então, pessoal, vamos ficar com a 1027 mesmo. E esperar alguma resposta aí do desenvolvedor. Ver se ele vai realmente abandonar, pessoal. Porque foi uma coisa assim. Ele afirmou, ele afirmou. Mas ninguém sabe se ele vai continuar. Vai voltar atrás. Entrar algum tipo de acordo com os outros desenvolvedores do OPL. Para ver se eles removem essa aba. É o Filo de Meno. E continua tocando aí o projeto. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, isso não foi um tutorial, pessoal. Foi mais um aviso aí para vocês. Creio que muitos aí não sabem dessa treta toda que teve aí do crack com o JJ. E outros que eu não sei nem citar o nome, pessoal. Tem um também conhecido pelo Nick SP193. Olha, eu sei que está um rolo aí, pessoal. Entre esses desenvolvedores. Um lado OPL e um lado Popstart. Aí ninguém sabe como é que vai ficar, pessoal. Uma notícia que eu estou falando para vocês é essa. É que um dos desenvolvedores aí de um ótimo aplicativo, pessoal. Que é o Popstart. E acabou abandonando o barco. Mas espero mesmo que ele volte. Pessoal, um forte abraço a todos vocês. Não se esquece de assinar o canal, caso você não seja inscrito. E se você já é, não esquece de deixar aquele like, pessoal. Se o vídeo foi de boa informação para vocês. Então, um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.